Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Gustavo, você está recebendo uma loucura de amor E uma salva de palmas pra ele, galera Pode bater palmas que ele merece, merece mesmo, pessoal Mais palmas ali, pessoal Pega o meu presente, meu amigo, com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas, palmas pra minha amiga Grazielli Como eu vou contar com a participação de todas as palmas pra galera Eu queria que vocês ficassem bem juntinho Se ele desmalhar eu não caia no chão Quero que ele... não, não, pode ficar aí mesmo, eu só quero que vocês ficassem próximos Confira em mim, minha amiga Não, confira em mim Gustavo Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm, Gustavo É olhar pra mim Pro meu carro Pra pessoa que está recebendo uma homenagem E a grande maioria das pessoas pensam assim Meu Deus, que mico Que vergonha Deus me livre de receber um negócio desse Tem aquele Zé Ruela que ainda fala assim Se eu recebo um negócio desse eu mato minha mina Por aí vai Mas uma coisa, meu amigo Uma coisa você pode ter certeza absoluta Esse tipo de homenagem Só realmente um homem que sabe Como tratar uma mulher Tem o privilégio de receber Esse tipo de homenagem não é qualquer homem É o homem Esse tipo de homenagem Só realmente um cara muito bem criado Tem o privilégio de receber Eu não sei se sua mamãe e seu papai estão aí Mamãe está aí Parabéns pelo filho que você tem Porque se ele tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem de uma mulher É principalmente pela forma como você o educou Então parabéns de verdade, minha amiga Parabéns, mamãe Boa salva de palmas para a mamãe também É, muito mérito seu E meu amigo, uma das coisas mais legais que eu achei Quando a Grazi me chamou para te dar esse presente Foi em compartilhar esse presente e esse momento Com a tua família e com os teus amigos Ela fez questão de fazer essa homenagem com os seus amigos E a gente, a gente estava agendado Nós tínhamos agendado essa homenagem para um horário X E ela fez tanta questão de ter os seus amigos mais próximos de você Que a gente, graças a Deus, conseguiu alterar o horário para estar realmente todo mundo Por isso, Gustavo, parabéns por você ser tão amado, merecedor dessa homenagem Por despertar tanto amor em uma mulher A ponto dessa mulher não ter vergonha de demonstrar esse sentimento por você E parabéns pelos amigos que você tem Porque, acredite Olhe bem para os seus amigos Porque são eles, meu amigo, que você vai carregar para a sua vida inteira São esses amigos que você realmente vai ter fidelidade São esses amigos que vão gostar de você Não por aquilo que você pode oferecer Mas principalmente pela pessoa e pelo ser humano que você é Acredite nisso, cara Pode ter certeza Pode bater palmas, querida, é assim mesmo, galera Muito bom Eu vou deixar você mais à vontade, quer ver? Gustavo, uma beijoca de novela no seu amor Agora uma beijoca da mamãe, né? Aê, garoto Eu queria convidar vocês para ficar mais juntinho do Gustavo Junta aí, galera, junta aí, junta aí Eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês Gustavo, eu não ia falar, velho Mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro Eu vou te falar, mano Você sabe que a gente está filmando aqui o seu evento E você viu que o meu cinegrafista está com o meu celular E por que ele está com o meu celular? Nós estamos ao vivo no Facebook! E você sabe que quando eu boto meus vídeos lá, cara Tem mais de mil acessos A gente tem vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos Então se prepara que você vai estar famosinho, meu amigo E receba essa mensagem com muito carinho Porque ela é para você Do seu amor Hoje é um dos melhores dias de nossa vida Hoje é o seu aniversário E eu, que sou uma das pessoas que mais torcem pela sua felicidade Estou aqui só para dizer a você que eu te amo muito E que sou muito feliz por ter você fazendo parte da minha vida Cada dia que passa Fico mais encantada por esse homem que mudou a minha vida Trouxe até o meu coração Esse sentimento capaz de remover qualquer barreira De eliminar qualquer obstáculo Você, a razão da minha felicidade E hoje, o dia em que celebramos a sua vida Gostaria de te agradecer por fazer parte da minha existência Da minha história Saiba que torço pela sua felicidade E espero estar perto de você Em todos os momentos da sua vida Sejam eles alegres ou tristes Quero te apoiar em todos os seus objetivos Estar ao seu lado para tudo o que você precisar Que hoje, o seu dia seja repleto de ótimas surpresas Que a partir de agora, todos os seus sonhos se realizem E que em seu caminho Não exista o impossível Parabéns Um beijo carinhoso E tenha um feliz aniversário Pode bater palmas Que o nosso homenageado merece E a dedicação para te dar esse presente Como eu te falei Foi tão intensa Foi tão especial Que você vai receber uma mensagem agora Em nome da sua família E dos seus amigos Queria que os amigos ficassem mais próximos dele Juntos aí também, galera Isso, bem gentil Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas Que o nosso homenageado merece E a dedicação Para te dar esse presente Ela foi Foi tão intensa Foi tão especial Tenho um recadinho para você Dessa vez eu acho que me superei Pega um E pode falar a verdade Eu nem sei qual será a sua reação Não sei se você vai ficar com raiva Ou se você vai amar o presente Mas quer saber Quando eu pensei em te dar esse presente Eu pensei em te dar um presente Que ficasse para sempre No seu coração E na memória de todos E quando Quando eu pensei em te dar esse presente A minha ideia não foi fazer você Se sentir o homem mais envergonhado de Guarulhos Mas fazer sim Você se sentir o homem mais amado do universo Eu sei que eu não sou perfeita Mas o que eu sei É que você é perfeito para mim E essa Foi a forma que eu encontrei Para dizer que eu te amo E você é muito importante E muito especial para mim Feliz aniversário meu amor Pode bater palmas aí pessoal Eu queria chamar a Graça Chega mais aqui Graça Vem cá Compra em mim Compra em mim Vem cá Vem cá Eu queria convidar vocês Para ficar bem juntinho No nosso homenageado Junta bem Gustavo Eu vou falar uma coisa para você Meu amigo E de verdade É de coração Eu sei que tem muitas crianças aqui Mas eu acho que elas não vão entender Mas eu vou falar mesmo assim Eu não sei a sua idade Também não vou te perguntar Mas eu vou falar a minha E vou falar para você com propriedade Eu tenho 50 anos velho Então eu vou te falar Eu sou velho Mas eu vou te falar com propriedade Mulher Fica aí amiga Mulher hoje Não depende de homem Para nada Nem para gozar Acredite A única coisa que uma mulher Hoje busca em um homem É carinho Respeito E amor Então meu amigo Receba essa mensagem Com muito amor E com muito carinho Porque foi dessa forma Que essa mulher Me contratou Para entregar esse presente Para você E acredite Se você está recebendo Esse tipo de homenagem De uma mulher E muitas mulheres Dizem que homens São todos iguais Eu acho que Você mostra Que a nossa classe Ainda tem salvação É o meu rapaziada É nós Então minha amiga Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Eu sei que não estava combinado A gente não combinou nada Mas eu vou te dar uma dica Olha para esse cara E fala o que vem do coração Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Mas deixa fluir Vou te dar uma força Quer ver? Uma salva de palmas Eu quero dizer que Ele é o homem da minha vida São cinco anos juntos E eu amo demais ele Se Deus quiser Vai ser muitos e muitos anos Ainda pela frente Te amo Vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater palma aí pessoal Muito bom Minha amiga Você mostrou que a sua timidez É infinitamente inferior ao seu amor Parabéns Mamãe Chega mais aqui Vem cá minha amiga Vem cá Confia em mim Vem cá Vem aqui pertinho Vem devagarinho Para você não escorregar Fica do meu ladinho Quem é aquela pequenininha Irmã Vem cá pequenininha Vem cá Confia em mim Vem cá também Vem cá também Vem um pouquinho mais para trás mamãe Só um pouquinho mais Gosta muito do Gu O que? Você gosta muito do Gu? Sim Segura o microfone Olha pra ele Fala o que você quiser pra ele Eu amo muito o Gustavo Ele sempre foi uma colher O meu filho Eu amo muito ele Aê Vai lá e dá um braço nele Pode bater palma aí galera É bom demais né Minha amiga Fala o que vem do coração E parabéns pelo filho que você tem Porque Se o teu filho tem o privilégio De receber esse tipo de homenagem De uma mulher É muito mérito seu Parabéns de verdade Pessoal Palmas pra mamãe Filho Te desejo Toda sorte do mundo Que você seja feliz Toda felicidade do mundo Eu quero pra você Quero netinho né Netinha Netinho 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 Mas eu desejo Toda felicidade do mundo Pra você Tudo de bom Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Não tem Não só Não quero falar Vai lá e dá um beijo no seu filhão Pode bater palma aí pessoal Muito bom Ai que legal Pessoal Eu deixo o microfone aberto Eu queria saber se mais alguém Queria vir aqui O pai Cadê o pai? Tá aí? Vem cá papai Chega mais aqui mestre Demérito seu também velho Vem cá Pode vir com o pequenininho Pode vir Pode vir com o pequeno Se quiser Isso Chega mais mestre Vem cá Isso Pode vir com o pequeno Eu acho que Vou do meu ladinho aqui mestre Pra mim não te filmar de costas Como é o nome do pequeno? Davi Palmas pro Davi pessoal Palme de rei mano É muito legal porque Eu acho que o maior patrimônio Que um pai pode ter na vida É ter um filho Que você possa se orgulhar E eu acho que você deve ter esse privilégio Não é? Então Eu sei que o dia dos pais É domingo meu amigo Mas você tem o privilégio de De ter um cara Que tem um amor incondicional por você também A gente percebe isso Então olha pra ele cara E fala o que vem do coração Passava de palmas pessoal Ô Grazi Alguns anos atrás Eu achava que você era chata Que você não era a mulher certa do meu filho Hoje Eu pergunto pra ele Que você quer perder a mulher certa? Eu dei escolha pra ele Vocês são As minhas vidas hoje Filho Você passou muita coisa ruim já O pai tava do seu lado E sempre vai estar Eu lembro dos seus dreads Dos seus skates Do seu chulé Você não tomava banho E o pai sempre estava do seu lado Todas as brigas E tudo e mais O pai sempre vai estar do seu lado Mas Tá na hora de criar a juíza E o seu juiz Tá aí do seu lado O nome do seu juiz é Grazi Te amo Te amo filho Te amo Te amo O que é ele que quer falar Vai lá e dá um abraço nesse filhão Pode bater palmas aí pessoal Muito bom Muito legal Eu queria que viesse pelo menos um amigo representar aqui Quem vem? É eu Vamos pegar mais gente Como que você chama? Palmas pro Igor pessoal Representa, mestre E aí Gustavo Parceiro A gente conhece há muito tempo Conhecei ele há pouco tempo É um moleque da hora Trabalhador Grazi Ele tá de parabéns pelo homem que ela tem Entendeu? A gente tem um orgulho imenso De ter ele como parceiro A gente conversa todo dia Viver todo dia Se abraça todo dia Eu Amo esse moleque mano Não preciso falar muito Porque a gente é original Só que aí moleque Eu te amo Parabéns pelo seu dia Tamo junto Boa Pode bater palmas aí galera Muito bom Paizão Fica só do lado aí Pra não ficar na frente do fulho Paizão Fica mais do lado aqui Paizão Fica mais do lado Pra não ficar na frente dele Ô Igor Parabéns velho Porque o cara pra falar Pra um homem que ama Isso representa e mostra Que é de coração velho Parabéns verdade Muito bom Pode bater palmas aí Que merece Representou Igor Palmas pro Vitor Irmão e parceiro Então vai lá Primeiramente eu queria agradecer Por você ser meu irmão Por estar comigo Quando eu sempre precisei Você nunca negou nada pra mim Me ensinou muita coisa Me ensinou muita coisa E se eu sou esse moleque Que eu sou Eu já falo de você Você é um moleque Que mudou tudo em mim Minha mente e tudo Eu te amo muito Muito De verdade Muita coisa Pode bater palmas aí galera Ô Vitor Você mostra como é que se deve Traçar um irmão velho Parabéns Eu queria que vocês Ficassem mais juntinho Pessoal Vamos juntar bem Afinal a gente Tá vivo no Facebook Vamos juntar aí galera Como é que você chama? Uma sopa de palmas pessoal Fala o que você quiser pro Gu Segura Gu Eu te amo Eu gosto muito de você Eu te amo Vai lá e dá um beijo nele Pode bater palmas aí pessoal Vou fazer o seguinte agora Gustavo Chega mais velho Vem cá Palmas pro Gustavo A gente olha pra você Estou do meu ladinho aqui mestre A gente olha pra você E vê uma energia boa Uma energia positiva E a gente vê que as suas lágrimas A tua emoção é sincera E uma das coisas mais legais Do meu trabalho É que a nossa proposta Não é vir pra cá Com um carro decorado Soltando fogos E entregar presente Eu costumo falar Gustavo Que isso qualquer Zé Ruela pode fazer Mas o teu amor Eu acho que ela fuçou tanto vídeo na internet Procurando loucura de amor E quando viu os nossos Se identificou muito com a nossa forma E com o nosso jeito de fazer E você não tem noção Da dedicação que ela teve pra te dar esse presente E eu tô muito honrado De ter o privilégio de participar de um pedacinho Dessa sua linda história de amor Entre você Seus amigos Sua família E a Graça Você é uma grande mulher Seus pais devem ter muito orgulho Da mulher que você se tornou Parabéns de verdade E eu queria que você agradecesse A presença dessa galera A sua família E falasse Agradecer seu presente E seu amor também Então pessoal Vamos pro Gustavo Aê caralho Hoje é meu aniversário Essa porra Ninguém manda em nada Já era Muito obrigado por tudo Todos que estão aqui Valeu E vamos Desbagaçar essa casa aí Que o bagulho é tudo nosso Hoje é noite Caralho Obrigado 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 Parabéns de um beijo No seu amor Pode bater palmas aí Galera Muito bom Ai que legal Bom Eu vou fazer uma coisa agora Galera Que eu preciso muito Da ajuda de vocês Então pessoal Junta bem pertinho Aqui do Gustavo Galera que tá aqui Eu vou pedir pra vocês Caras juntinho também Pessoal que tá aí no fundo Chega mais pra frente Um pouquinho Que eu preciso muito Da ajuda de vocês agora E todo mundo bem juntinho Porque Galera Eu Eu não sei Se vocês Se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz aí galera Eu quero ouvir Mais uma vez E pro Gustavo Então como é que é É Pique Ui 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 E agora sim pessoal Um por um de vocês Cumprimentando o Gustavo Bora cumprimentar nosso homenageado E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.